Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou o Jorge Fonseca e nesse vídeo eu trago uma novidade. O drone do canal GVT está de volta. Vou aproveitar essa oportunidade de estreia, de reestreia do drone do canal GVT para poder já mostrar as obras da terceira ponte que estão sendo feitas aqui em Vitória no Espírito Santo. A terceira ponte está recebendo uma ciclovia que vai ser colocada em ambos os lados. E hoje você vai ter uma ideia melhor de como está o andamento das obras. Se você é novo aqui no canal GVT, então antes de se inscrever, primeiro assista esse vídeo até o final e aí você vai ver se você gosta das informações, do estilo do vídeo, das imagens. E se você já conhece o canal GVT e ainda não é inscrito, então talvez hoje seja a hora de se inscrever, pois o drone está de volta e vem muito mais imagens bonitas e lugares bonitos aqui no canal GVT. Então, para não perder, você pode se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que estarão vindo por aí. Gostando do vídeo, você já deixa aquele seu like e coloca nos comentários quais suas impressões. Então vamos comigo nesse passeio, hoje também voando, aqui em mais um vídeo do canal GVT, em Vitória, no Espírito Santo. GVT, em Vitória, no Espírito Santo. A terceira ponte está localizada no estado do Espírito Santo. Ela faz a conexão entre a capital do estado, Vitória, e a cidade de Vila Velha. A ponte tem 61 pilares e também tem 3 km e 300 m de extensão. O vão central tem 70 m de altura, é o segundo maior do Brasil. E o vão livre é de 260 m, que é essa distância entre um pilar e outro. E é nesse vão central que vai o mirante. É uma parte da ciclovia onde vai ter uma parede de vidro. Atualmente, a única forma de cruzar a Baía de Vitória é através desses ônibus do BikeBus, que atravessa desde o Shopping Praia da Costa até a Praia de Santa Helena, em Vitória. Em um outro vídeo aqui do canal GVT, eu mostrei a ponte, mostrei um pouquinho aqui do bairro da Enseada do Suar, que é onde está a ponte localizada. E mostrei aqui debaixo essa área aqui da ponte. Então, você pode dar uma olhadinha lá no vídeo e você vai conhecer um pouquinho dessa área aqui, que é a parte de baixo aqui da terceira ponte, que fica em Vitória. E eu também vou mostrar um pouquinho da parte de baixo da terceira ponte, que fica em Vila Velha. Essa aqui é a parte de Vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desde a inauguração até os dias de hoje, o fluxo de carros que trafega pela terceira ponte teve um crescimento superior a 450%. Então, foi necessário fazer esse tipo de intervenção. E além da construção da ciclovia, está prevista a instalação de uma estrutura metálica, que vai anexada nas laterais da ponte, fazendo uma barreira de proteção anti-escalada. Essa grade anti-escalada vai ter uma altura de 3 metros. Segundo a Secretaria de Obras, a capacidade de trânsito da ponte também vai ser aumentada em torno de 40% depois dessas intervenções. Para a inclusão das novas faixas, as pistas existentes vão ficar um pouco mais estreitas e as proteções laterais e central também vão ser estreitadas. No tabuleiro superior da ponte, no tabuleiro principal, onde passam os carros, hoje tem uma largura de 18,3 metros. E essa largura vai passar, após as intervenções, para 19,5 metros. Eles vão pegar essa mureta central e as muretas laterais e vão afinar elas e realinhar as faixas de trânsito. Então, atualmente, a gente tem quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido, e as faixas vão ser seis após as intervenções. As pistas laterais vão ser para uso exclusivo do transporte coletivo. E elas vão passar a ter 3,10 metros cada para a passagem do ônibus do Transcall. Já as pistas do meio, as quatro pistas que vão estar no meio da via, elas são para os automóveis e vão ter 2,80 metros cada uma. Voltando a falar da ciclovia, a chegada, tanto em Vila Velha quanto em Vitória, promete ser um pouco pesada para os ciclistas. Isso porque a ponte, como eu já falei, tem 70 metros de altura e a subida desde Vila Velha deve ser aí na Champanhar. Deve não, já foi definido que vai ser na ciclovia da Champanhar. Através dessa ciclovia, você acessa a praia e também acessa a ponte. Vai acessar a ponte futuramente. Já chegando em Vitória, houve aí uma dúvida de onde começar a ciclovia, mas agora já ficou definido que a ciclovia vai iniciar na frente dos bombeiros. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo vão ter aí rampas de acesso para essa subida. No caso do lado que vai no sentido Vila Velha, o ciclista vai subir uma grande altura aí e não sei se essa altura vai ser tão simples para você ganhar ela só pedalando. No caso do ciclista que for de Vila Velha para Vitória, essa velocidade da bicicleta pode chegar até 70 km por hora. Eu não sei em relação à segurança nesse sentido, mas a ciclovia vai ter uma velocidade bem alta aí. Encontrando na frente dos bombeiros a descida em forma de caracol que está sendo construída ali nessa região. Então, depois de descer em forma de caracol, o ciclista vai se conectar na frente do tribunal ali com a ciclovia que passa na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes e vai poder escolher ir para a Praça dos Namorados ou ir para a Praça do Papa ou ainda ir no sentido Ilha do Boi. Em relação a... A inclinação da rampa dos ciclistas vai ser de 4,5%. Mas alguns especialistas chamam a atenção que o limite recomendável de inclinação é de 5%. Então, ela vai ser uma inclinação bastante pesadinha aí. Por isso é importante ter freios muito bem regulados, a manutenção em dia para evitar acidentes com as bikes. Eu não sei se no próprio final dessa rampa vai ter alguma forma de contenção, alguma parede macia aí para, em caso de algum tipo de acidente ou algum descontrole das bicicletas, ele possa chegar até lá com segurança e não se quebrar todo, né? Também tem esse ponto principal. A largura de cada lado da ciclovia vai ser de 3 metros. Então, um lado segue para a Vila Velha, o outro lado segue para a Vitória e no meio uma largura de 6 metros com a parede de vidro, que é onde vai ficar o já esperado mirante da Bahia de Vitória. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.